Inicialmente, ele tem que entender que essa é uma renda auxiliar, uma renda extra que vai entrar para que ele não se perca e auxilie também ele no cotidiano dele. Então, essa renda aí, antes de mais nada, tem que fazer um planejamento. Então, para se planejar, o que é o planejamento? O próprio nome já fala, tem que sentar e verificar o que ele tem necessidade primaz para fazer com aquela renda extra. Essa renda, todo mês, vai auxiliar ele nas despesas essas ou da melhor forma que convira ele. Então, inicialmente, esse ental é para planejar. E esse planejamento é necessário, é bom envolver toda a família, né? Porque, como o dinheiro é extra, isso daí pode beneficiar todas as pessoas que convivem dentro da casa. Então, a primeira coisa é tomar conhecimento, conhecimento do que tem dívida, se é que tem dívida, né? Se não tem dívida, como investir da melhor forma possível. Então, como é uma renda a mais, obviamente, a renda, ela vai ter que juntar a renda mensal normal e vai ter que abater as despesas cotidianas, né? As despesas corriqueiras que acontecem. E após essa confrontação entre essa receita e a despesa, o que sobra, então, a pessoa tem que definir se vai aplicar, se vai pagar dívidas que estão lá atrás. Então, esse é o conhecimento, é tomar conhecimento. Todos nós temos conhecimento daquilo que nós... da nossa situação financeira. Após isso, então, é traçar os objetivos, tá? Então, eu vou fazer o que com aquilo lá? Eu vou gastar com alimentação? Eu vou gastar com habitação? Eu vou gastar com lazer? Eu vou gastar com saúde? Eu vou gastar na minha formação, na minha carreira? Então, são situações que a pessoa tem que ponderar. Isso somente quem está recebendo sabe o que deve fazer, né? Mas, primordialmente, tem que traçar esses objetivos aí. Aí, depois, o que sobrar, obviamente, aí vai se fazer aquela situação extra de investir em gastos pessoais, lazer, turismo. Mas, primordialmente, é colocar a vida da pessoa em ordem. Bom, Márcio, quem são as pessoas que têm o direito de receber essa restituição do imposto de renda? Aquelas que pagaram a mais do que deveria ter pago, né? Então, durante o mês, todos os meses, as pessoas têm uma retenção do imposto de renda. No momento que chega para fazer a declaração, aí houve gastos a mais com saúde, houve gastos com dependente, com educação. Isso aí faz com que demonstre que a pessoa não deveria ter recolhido tudo aquilo que foi retido no salário durante os meses, né? E aí, essa restituição que nós temos agora. Isso aí é para as pessoas que recolheram a mais do que deveriam ter recolhido. Olha, devemos sempre lembrar que o importante é que essa renda extra, ela seja utilizada principalmente para evitar que as pessoas que estão utilizando cheque especial, utilizando o limite do cheque especial, utilizando o rotativo do cartão de crédito, possam quitar essas dívidas. Uma vez que os juros são exorbitantes. Então, a melhor situação, quem está nessa infeliz situação de depender tanto do limite do cheque especial quanto do rotativo, por favor, faça o corte, porque aí vai, com certeza, melhorar muito a vida familiar.